J. James, áudio e vídeo Desce, 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 e desce até o chão Sobe, 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 dou a mão no rabetão Desce, 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 ou desce até o chão Sobe, 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 dou a mão no rabetão Um abração ao motorista do Juscelino, marcando presença Alô, motorista! Vai! Tio, tio! Sobe o meu paredão E as meninas vão descendo com a mão no rabetão Hoje vai rolar uma farra lá no meu paredão E as meninas vão descendo com a mão no rabetão Desce, 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 ou desce até o chão Sobe, 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 sobe Vai, vai, vai! Desce, 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 ou desce até o chão Sobe, 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 dou a mão no rabetão Vamos só para o Flamenguista Arriguista! Errou! Entendi! Faz aí, Wilson! Faz aí, Wilson! Fica! E quando eu cheguei na balada Sei de cara com a maldinha Decote exclusivo Saía bem curtinha Fiquei alucinado Não parava de olhar Do jeito que ela dançava Mas qualquer homem doidado Rapeta imitada Rapeta imitada Mas que bumbum gostoso E novinha descarada Rapeta imitada Rapeta imitada Mas que bumbum gostoso E novinha descarada Té, té, té Ao som do vaqueirão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão O desce, o desce Ao som do pancadão Sobe, sobe, sobe Na frente do vaqueirão E quando eu cheguei na balada Sei de cara com a novinha Decote exclusivo Saía bem curtinha Fiquei alucinado Não parava de olhar Do jeito que ela dançava Mas qualquer homem doidado Rapeta imitada Rapeta imitada Mas que bumbum gostoso E novinha descarada Rapeta imitada Rapeta imitada Mas que bumbum gostoso E novinha descarada Desce, 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 desce Ao som do vaqueirão Sobe, sobe, sobe Na frente do pancadão O desce, o desce Na frente do vaqueirão Sobe, sobe Vai, vai, arrocha Bora, motorista De Juscelino Arrocha aí Sim Sim Simbora, 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 simbora Daria o vaqueirão Jotas James Áudio e Vídeo Alô Júnior Vocal Tá se arreitando É festa aqui em casa É para eu, você sou uma mulherada, tira a roupa Quando ela chutou Cai na piscina, bota pra moer Nem chega mais perto, que eu quero ver É festa aqui em casa É para eu, você sou uma mulherada, tira a roupa Quando ela chutou Cai na piscina, bota pra moer Nem chega mais perto, que eu quero ver O ó, 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 ó Igual a lagoa azul O ó, ó, ó É todo mundo nu O ó, ó, ó Igual a lagoa azul O ó, ó, ó É todo mundo Olha que é todo mundo nu Aê Agora é o palo que é o milho que eu conheço Aí sim Aí carroca, agora tá achando teu Vai lá, ensina ele Eu acho que ele vai te ensinar Chama É festa aqui em casa É para eu, você sou uma mulherada, tira a roupa Quando ela chutou Cai na piscina, bota pra moer Nem chega mais perto, que eu quero ver É festa aqui em casa É para eu, você sou uma mulherada, tira a roupa Quando ela chutou Cai na piscina, bota pra moer Nem chega mais perto, que eu quero ver O ó, ó, ó Igual a lagoa azul O ó, ó, ó É todo mundo nu O ó, ó, ó Igual a lagoa azul O ó, ó, ó É todo mundo É tudo nu Vai, vai, vai É tudo nu Olha que é todo mundo nu Meu nome dele é Paulo Thelmira Tio A rocha, mulher Boa ideia Jota Jamis Áudio e vídeo Hoje vou cair na ganda e não volto pra casa antes do amanhecer Hoje não precisa sexta-feira pra cair na bagaceira pra buscar você Hoje vou cair na ganda e não volto pra casa antes do amanhecer E nem precisa chegar sexta-feira pra cair na bagaceira pra buscar você Bora zoar Bora bebê Eu tenho certeza que não vai se arrepender Bora zoar Bora bebê Você não vai se arrepender Você não vai se arrepender E não volto pra casa antes do amanhecer pra cair na bagaceira pra cair na bagaceira Bora zoar Bora zoar Bora, bora, bora bebê Eu tenho certeza que não vai se arrepender Vai, vai Bora zoar Bora bebê Manda localização que eu vou buscar você Bora zoar Bora, 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 bora Bora meu bora, bora raibudinho, bora raibudinho E eu vou buscar você Eeeeeee